António Guterres já está em Kazan, na Rússia. O secretário-geral da ONU vem participar na cimeira dos BRICS, desta vez presidida por Vladimir Putin. A presença de Guterres nesta cimeira está a causar polémica. As críticas vêm sobretudo de Kiev. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia diz que é uma escolha errada. Polémica é também a presença de Recep Erdogan, o presidente da Turquia, um país membro da NATO historicamente alinhado com o Ocidente. Entretanto, Vladimir Putin já deu as boas-vindas a vários líderes dos BRICS e já se reuniu com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e também com o presidente da China, Xi Jinping. Xi disse a Putin que a parceria entre Pequim e Moscouvo é uma força de estabilidade numa ordem mundial marcada pelo caos. Os membros originais dos BRICS são também o Brasil e a África do Sul, mas o grupo está agora a largar-se. Este ano integrou países como Irã, a Arábia Saudita e os Emiratos Árabes Unidos. Em termos económicos, é agora duas vezes maior do que a União Europeia.